Olá, o R mais está na sua tela e dá uma olhada nessa iniciativa. A prefeitura de Varginha instalou tendas próximo à agência da Caixa Econômica Federal para abrigar pessoas que aguardam atendimento. Eu já te mostrei aqui que as filas na porta da agência estavam chegando bem longe, dobrando o quarteirão, você lembra? As tendas foram instaladas no final da manhã de hoje e a estrutura conta com cadeiras, água e álcool para uso da população. Outra cidade que teve a mesma atitude foi Taiobeiras, no norte de Minas. A prefeitura também instalou tendas e interditou parte da avenida Amazonas. O objetivo é dar segurança no distanciamento das pessoas que aguardam atendimento na agência. Também foram colocadas cadeiras com espaçamento de segurança entre elas, de um metro e meio, para gerar conforto e segurança às pessoas. Muito bacana, né? Mas eu te lembro, se possível, fique em casa. Você continua bem informado durante a nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Segue a gente lá, arroba rede mais HD. Um abraço.